Ao lado da minha casa Opa, que coisa louca no seu estendal Há quem pense na vizinha só em cuequinha de fio dental Há quem pense na vizinha só em cuequinha de fio dental O que é aquilo que eu só de ver já me nervo Dependerá-lo no estendal É da vizinha do terceiro esquerdo A cuequinha de fio dental O que é aquilo que eu só de ver já me nervo Dependerá-lo no estendal É da vizinha do terceiro esquerdo A cuequinha de fio dental Por andar assim vestida chamam-lhe atrevida para a criticar Ela sabe economia e com sabedoria veste sim para poupar Compra na feira aos ciganos, nas tendas, nos panos, lingerie de confiança Mulher que poupar na roupa Nada tem de louca, bendita seja a poupança Mulher que poupar na roupa Nada tem de louca, bendita seja a poupança O que é aquilo que eu só de ver já me nervo Dependerá-lo no estendal É da vizinha do terceiro esquerdo A cuequinha de fio dental O que é aquilo que eu só de ver já me nervo Dependerá-lo no estendal É da vizinha do terceiro esquerdo A cuequinha de fio dental Uma biata velhinha Que a nossa vizinha já tem comentado Que a cueca fio dental Que é tal e qual como o arame esparpado Acho que ela tem razão Pois nessa função tem uma dupla vantagem Protege a propriedade Protege a propriedade Mas deixa ver a paisagem Protege a propriedade Protege a propriedade Mas deixa ver a paisagem O que é aquilo que eu só de ver já me nervo Dependerá-lo no estendal É da vizinha do terceiro esquerdo A cuequinha de fio dental O que é aquilo que eu só de ver já me nervo Dependerá-lo no estendal É da vizinha do terceiro esquerdo A cuequinha de fio dental O que é aquilo que eu só de ver já me nervo É da vizinha do terceiro esquerdo